MÚSICA Mariazinha, deixa-me ir cheirar, coisa tão cheirosa, nunca cheira nada igual Ai, quero cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir cheirar teu bacalhau MÚSICA Quero cheirar teu bacalhau Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha, para cheirar teu bacalhau MÚSICA Mariazinha, deixa-me ir cheirar, coisa tão cheirosa, nunca cheira nada igual MÚSICA Feita à portuguesa, feita à portuguesa, contra o cheiro especial Teu cheiro é bom, mas gostoso, é obusivo É o prato preferido, do cheiro do Portugal Ai, quero cheirar teu bacalhau Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha, para cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, para cheirar teu bacalhau MÚSICA Meu bacalhau, de bolhadinho, que eu sou da Noruega, vou aqui em Portugal MÚSICA Mariazinha, deixa-me ir cheirar, coisa tão gostosa, nunca cheirei nada igual Ai, quero cheirar teu bacalhau MÚSICA Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha, para cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha, para cheirar teu bacalhau Legenda Adriana Zanotto